O Instituto Rio Branco é a escola de formação de diplomatas brasileiros e pela primeira vez na sua história, no seu curso, está abrindo uma matéria específica sobre defesa, segurança e política externa. Essa inovação reflete a política de aproximação entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Esse é um curso profissionalizante. Ele combina a parte teórica, os conceitos e as teorias de relações internacionais mais atuais com toda a parte empírica, ou seja, os alunos têm oportunidade de interagir, de dialogar, de conhecer os formadores de políticas, os executores da política de defesa que têm relação também com a política externa, quer dizer, uma aproximação entre defesa e diplomacia. Como professor do Instituto Rio Branco, como organizador dessa matéria, é muito interessante ver a origem dos alunos desse primeiro ano. São alunos de várias áreas do Brasil, de várias universidades, várias áreas de conhecimento. A maioria vem da área de humanidade, de direito, relações internacionais, economia. Mas também nós temos alunos de ciências médicas, alunos de ciências exatas. Então há uma diversidade regional e acadêmica muito interessante. Eu entrei na diplomacia porque eu me identifico muito com os valores da política externa brasileira, a promoção da paz, do multilateralismo, dos direitos humanos. E eu estou bastante animada com a nova disciplina que vai ser oferecida para a gente. Eu acredito também que o fato do Brasil ser um país reconhecidamente pacífico, reconhecidamente solidário, reconhecidamente promotor da cooperação, não torna ele um país bonzinho. A defesa entra de uma forma pragmática, estratégica, para a promoção desses valores. Essa turma é relativamente grande. São 39 alunos, dos quais 32 brasileiros e 7 alunos estrangeiros. São dois da Argentina, um da Guiné-Bissau, um da Guiné-Equatorial, uma da Palestina, uma da Mongólia e um de São Tomé e Príncipe. Então a diversidade é realmente global, de várias regiões. Isso dá uma riqueza muito grande à própria aula e à própria interação entre os alunos. Eu escolhi essa carreira porque acho que é muito interessante, e é uma forma de defender o interesse nacional e representar o meu país no exterior. Diplomacia e defesa para um país soberano e democrático e que tem o norte voltado para a paz e o respeito às outras nações, eu diria que são indissociáveis. Então o nosso grande parceiro institucional que nós temos no Estado brasileiro é o Ministério das Relações Exteriores. Música 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 Música